Eu queria saber assim também, por exemplo, além disso, é como eu estou falando, é muito, hoje você tem muita gente falando sobre o tema e de certa forma você meio que se confunde com a tonelada de informações que você recebe. Hoje, pela sua experiência, existe um perfil para isso? É o cara que, é o meu mulher que trabalha de tantas horas por semana, não, é um perfil econômico, não, é, sei lá, a pessoa que trabalha em determinado horário. Como é que você, existe hoje alguma coisa assim, já catalogada, que possa conceder esse tipo de informação para a gente? Ou seja, até complementando um pouco, eu estudando um perfil como esse, eu posso prever ou buscar prevenir que eu seja cometido por essa síndrome ou não? Sim, eu acho que a partir do momento que você vive o trabalho, existem momentos em que você vai se sentir mais pressionado, porque tem a questão de resultado. Mais uma vez, voltando para a cultura da nossa sociedade, que é extremamente competitiva, inclusive na escola já começa essa cultura de competição entre as crianças, entre os adolescentes, você vai para o mercado do trabalho com essa mentalidade de competir, já é um ambiente bem favorável para vários tipos de distúrbios emocionais, inclusive a síndrome de burnout. Então, assim, o que a gente pode fazer para evitar? Ter uma qualidade de vida para além do trabalho. Estar, ter momentos com família de qualidade, não só de quantidade, mas de qualidade, você estar presente com a sua família e vivenciar com ela. Quando eu digo, exato, quando eu digo que sua família, qualquer conformação de família, né, ter os momentos onde você vai ter o seu autocuidado, que diz respeito a fazer atividade física, ter uma boa alimentação, boas horas de sono, que às vezes a gente despreza muito, e o sono é fundamental para a prevenção de várias doenças, né, doenças de várias donas. Então, é o cuidar desse lado. Existem algumas empresas que já têm esse olhar tanto para resultado como para a gestão de pessoas mais equilibradas. Então, eles já colocam alguns programas que vão fazer a intervenção para prevenir ou para cuidar, mas, no geral, isso é algo que ainda precisa ser mais difundido, disseminado. Então, enquanto isso não acontece, a gente tem que buscar a autorresponsabilidade e buscar se cuidar de alguma forma. E quando eu falo ter momentos de qualidade, não precisa você estar em determinados lugares gastando recursos financeiros. Uma praia, né, que aqui a gente é muito privilegiado por isso, uma praia, um parque, uma praça, né, e se está olhando para uma paisagem, chega em um momento, em qualquer lugar, nas vistas que a gente tem aqui, olhar e ficar naquele lugar, se sentir presente. Então, fazer coisas que vão estar no lado oposto do trabalho. O trabalho é só uma parte da gente. E tem pessoas que se veem como trabalho.